Bom, vamos entrar no quarto grupo então, o quarto e último grupo, como eu falei antes, cruzaremos o canal do Panamá do Sul para cima para falar sobre México, Cuba e América Central, três países que têm em comum o fato de pertencerem à grande região da Centro-América e do Caíca. Então, vamos iniciar, quando se fala de América Central e do Caíca, impossível não falar de os anos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos historicamente definem essa área como uma espécie de quintal geopolítico e nunca hesitaram em interferir quando necessário na visão deles. Então, como vocês avaliam as linhas gerais da atuação dos Estados Unidos nessa região, se quiserem estender um pouquinho para o demais progresso da América Latina, mas partindo da América Central e vai ainda ao longo dos últimos anos? A discussão que gira em torno do nosso tema aqui, ela segue muito as premissas de Spikeman, onde conseguiu fazer uma divisão entre essa faixa da América, onde Spikeman, como bem ressaltou o professor Ricardo, coloca a faixa que vai do Canadá até próximo à Colômbia como um protetorado, como um guarda-chuva dos Estados Unidos, onde a sua atuação se confunde com a atuação do próprio Estados Unidos, ou seja, dito em outras palavras, os países que se acomodam nesse guarda-chuva, nesse território, eles teriam que respeitar as linhas que direcionam a política internacional dos Estados Unidos e, segundo o mesmo autor, ele fala que a região da América Latina, que engloba praticamente os países do ABC, que seria Argentina, Brasil e Chile, são países estratégicos para a relação internacional dos Estados Unidos, ou seja, esses países não podem perder o olhar sobre eles, eles sempre têm que estar próximos das relações com os Estados Unidos, porque nesse sentido os Estados Unidos controlaria toda a América a partir dessa relação. Ainda pegando essa leitura do Spikeman, que a gente teve acesso, é interessante, ele faz essa nova divisão da América, ele coloca essa parte da América Central, até onde o Henrique colocou, como uma América Mediterrânea, em que essa influência dos Estados Unidos seria incontestável. Então a gente vê que esse pensamento dele, que já é antigo, realmente teve uma influência forte na ação dos Estados Unidos, porque, de fato, eles tratam essa região como uma extensão em que eles não concebem, acredito eu, a ideia de não ter uma influência ali, de não exercer o seu poder naquela região. É, se você olhar para a história, os contra na Nicarágua, diversas intervenções de ditadura, por exemplo, a ditadura Somoza da família Somoza, Somoza da Nicarágua, Rafael Trujillo, um ditador na Cúbrica Dominicana, um dos mais sanguinários, por aí vai, e todos com o apoio dos Estados Unidos. Então não é teoria da conspiração dizer que qualquer tentativa de desenvolvimento autônomo ou revolucionário, ou contrário aos Estados Unidos, vai ter imediata resistência desses países, dos Estados Unidos, especialmente se for nessa região? Não, até porque o Spikeman, ele pertencia aos Estados Unidos, né, ele é um acadêmico norte-americano em que desenvolveu essa teoria muito voltada a partir das ideias de Mackinder, né? Então vamos, se cruzamos o canal do Panamá, vamos saltar o muro do Trump, descendo dos Estados Unidos para baixo, falar um pouco sobre o México. Vocês provavelmente conheçam a frase do ex-ditador mexicano Porfírio Dias, do século XIX, do início do século XX, que dizia pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né? E aí essa frase eu utilizei para introduzir a discussão do NAFTA, que é a área de livre comércio da América do Norte, que vocês fizessem, surgiria em 94, que o México adere, e uma grande área de livre comércio, que o México, Canadá e os Estados Unidos, que vocês fizessem um balanço da entrada do México no NAFTA, e as consequências desse país importantíssimo, da América do Norte. Então, se a gente analisar só a questão referente ao volume de trocas comerciais, especialmente o volume de exportações, então de fato a gente teve um salto muito grande, a gente teve ali, se não me engano, no começo da década de 90, eram 40 bilhões em média o número de, o valor de exportações do México, e hoje a gente tem mais de 300 bilhões, acho que a gente chega a quase 400 bilhões. Então, em termos quantitativos, sim, houve, foi interessante. Agora, quando a gente observa esses números mais de perto, é questionável se esse tratado realmente foi tão benéfico, porque o México possui um superávit comercial com os Estados Unidos e com o Canadá, que são os membros do NAFTA, mas se você observar a parte comercial do México com os outros países do globo, ele tem déficit. Então, se você pegar a balança comercial do México num todo, ele importa mais do que ele exporta, então ele é um país hoje deficitário nesse sentido. Além disso, é questionável se essa indústria de exportação, toda essa exportação voltada principalmente para os Estados Unidos, se ela gera efeitos interessantes para o país no âmbito interno. Então, a gente tem um setor exportador que se mostrou incapaz de criar cadeias de produção ao redor dele. Então, a gente tem uma presença muito forte das maquiladoras, que são... Eu enxergo elas quase como montadoras gigantescas em que elas são especializadas num único produto e elas não têm permissão para comercializar esse produto dentro do próprio México. Então, elas compram o insumo, produzem e mandam para fora. Então, você não tem uma... Você, de fato, não tem a formação de uma cadeia produtiva ao redor. Muita dessa produção para exportação, ela é pautada na importação. Então, o México precisa muito de material que vem de fora para conseguir manter essa indústria exportadora. Então, se você aumenta a exportação de produtos, você, ao mesmo tempo, aumenta também a importação. E em termos sociais, que eu acho que é interessante a gente analisar, tem vários estudos que mostram que, na verdade, essa competição, esse incremento da exportação e para garantir a competitividade das empresas se deu no que eles chamam de uma race to the bottom. Então, uma corrida para baixo. Essas empresas, elas não se tornam competitivas porque elas têm investimento em produção ou em tecnologia. Elas se tornam competitivas porque elas cortam os salários, elas cortam os benefícios sociais. Então, você tem uma precarização do trabalho no México ou porque as empresas pagam cada vez menos ou porque esses empregos que são oferecidos por essas empresas não acompanham o crescimento populacional. Então, as pessoas são obrigadas a buscar negócios menores ou buscar serviços na informalidade que, além de pagarem menos, não garantem uma proteção social para essas pessoas. Então, em termos gerais, é questionável a gente dizer que esse tratado foi interessante para o povo mexicano, principalmente. Apesar dessa sua fala de que há ganhos relativos em termos de números e trocas comerciais para o México, mas em contrapartida, a qualidade do adensamento das cadeias e, mais ainda, dos benefícios sociotrabalhistas são profundamente questionáveis, Presidente Trump acusa o México de beneficiar-se dos Estados Unidos, bota a culpa nos mexicanos, muçulmanos, etc., e diz que vai construir um muro e abandonar o Náfrica. Talvez mais fale do que faça. Como é que o México é afetado ou vem sendo afetado por essas ações nacionalistas do Trump? Enfim, que resposta o México está dando e que perspectivas o Trump abre para o México a partir de agora? Então, acho que esse movimento do Trump facilita, talvez até acelera uma coisa que a gente vem discutindo aqui nas outras regiões, que é essa aproximação com a China. Então, os chineses, eles não dão nenhum passo sem saber para onde vão, então, eles sabem que o México é uma área de atuação americana, então, eles não vão tentar se envolver ali de uma forma que vá contra os interesses americanos, até porque acredito que eles não têm esse interesse, não têm esse intuito. Só que aí você tem, de um lado, um presidente americano que mostra, que fala abertamente, que quer diminuir essas relações, que quer mudar os termos dessas relações com o México. E a retórica desse presidente em vários sentidos com relação ao que é o mexicano nos Estados Unidos, a imigração, e que ficou polêmico o Trump dizendo que os mexicanos são estupradores, etc. Isso também gera um sentimento nacionalista muito forte dentro do México. Então, por exemplo, quando o Peña Nieto, ainda na época da, não da eleição, mas da campanha presidencial do Trump, quando ele adotou um tom mais brando com relação àquilo que o Trump se propunha, aquele discurso belicoso com relação ao mexicano, e ele tenta, se não me engano, ele chega a convidar o Trump para ir para o México naquele período, para ele conhecer e tudo mais. O Trump até foi, mas... Enfim, mas aí isso, a popularidade do Peña caiu muito, e isso permite que lideranças nacionalistas, de cunho mais contestador disso, que elas ganhem espaço. E aí a gente tem a figura do López Obrador, que já tentou, se não me engano, duas vezes, a presidência e não conseguiu, mas que vem se fortalecendo ultimamente, e que ele pode ganhar as eleições, se não me engano, no próximo ano, até porque o Peña, ele mesmo, não pode concorrer mais. E o que acontece é que, se ele ganhar, quando você vê o discurso dele, então você pode ter um presidente americano, que não faz questão de manter as relações com o México na maneira como elas têm sido, e aí, do outro lado, um presidente mexicano, que também questiona essa relação com os Estados Unidos, que tem esse orgulho nacional e quer se defender contra isso, e que tem uma China que começa a se aproximar. Então, o México, se eu não me engano, eles concederam a exploração de algumas reservas petrolíferas mais na parte norte do país, para os chineses. O Carlos Slim, que é o magnato mexicano, já começa a se aproximar de investidores chineses para fomentar a produção de algumas coisas dentro do país. Então, parece um pouco improvável, hoje, a gente observando da maneira como está, mas, se as coisas continuarem dessa forma, talvez a gente veja aí, no futuro, uma aproximação da China, uma entrada da China ali no quintal dos americanos. Você fala da China e não fala da América Latina, ou seja, não seria o momento do Brasil, Argentina e dos países sul-americanos, então, na Sul, se possível fosse, se a União houvesse, aproximasse do México, aproveitar esse vácuo, quem sabe via Selac, ou seja, não era a hora de dizer México, se os Estados Unidos não lhes querem, seus irmãos latino-americanos estão aqui. Ou seja, seria um bom momento, não está sendo aproveitado. Acredito que talvez fosse um bom momento. Eu não percebo, pelo menos do material que eu tenho acesso, uma intenção do México, uma preocupação do México em fazer esse movimento de aproximação. Eu vejo ele muito voltado, muito ligado nessa dicotomia entre Estados Unidos e China. Então, vou enfrentar os Estados Unidos através da minha possível aproximação com a China. Mas me parece que o México não coloca a América Latina, a América do Sul como um todo, como uma possibilidade nesse. Ou, pelo menos, no discurso do Lopes Obrador, que eu tive acesso até agora, esse ponto não me chamou a atenção. Agora, se o movimento contrário pode ser feito da América do Sul, o resto da América Latina tentasse aproximar do México a partir disso, aí, acho que talvez... Com as forças que estão aí, também não estão muito preocupadas com a integração, pelo menos para a Argentina. É como se houvesse uma janela de oportunidade de aproximação, nenhum lado, nenhum outro se olha. está muito interessado ou está num momento propício para isso. Talvez fosse num outro período. Quem sabe, né? Muito bem. Bom, então, saímos de Cancún, pegamos um voo e aterrizamos em Havana, coisa que eu tive a oportunidade de fazer em janeiro, pela aviação cubana, com oito horas de atraso no aeroporto, segundo o pessoal do aeroporto, muito por causa do embarque, porque eles não têm preferência frente às grandes linhas aéreas internacionais, que, quando tem um Estado Unidense dentro, não é autorizada a fazer parte da mesma aliança com Cuba, logo, a companhia cubana é preferida nos aeroportos. Para introduzir isso, Henrique, vai para Cuba. A ordem, que certos setores gritam, que agora eu vou passar para ti. Lá em Cuba, nessa minha viagem, eu ouvi a expressão que a abertura cubana vem se dando sem pressa e sem pausa. Então, eu gostaria que vocês tivessem uma análise, que vocês tivessem uma análise sobre esse processo de abertura cubano. Claro que, se tendo nisso o embargo, todo o processo de abertura tem que primeiro dialogar com os Estados Unidos. Então, análise de vocês sobre isso. A situação econômica de Cuba começa a entrar em colapso devido à queda da União Soviética, que financiava quase todas as atividades econômicas da ilha durante a Guerra Mundial. E Cuba acaba entrando, nos anos 90, em um processo de deterioração total da sua economia, muito pela queda da União Soviética e o avanço do neoliberalismo no mundo. Cuba se faz contrário a todo esse modelo e é aí que ocorre realmente uma ruptura total das relações. O embargo surge e o embargo econômico é interessante também analisar que ele foi discutido dentro do Congresso norte-americano e só dentro do Congresso norte-americano que ele pode ser desarticulado. Ele não é feito a partir da vontade presidencial, mas sim a partir da votação no Congresso norte-americano. Então, as relações se arrastam dos anos 90 até a chegada de Raul Castro no governo, que Raul Castro começa a realizar reformas para diminuir o controle do Estado sobre a economia. e ele procurou novos investimentos externos, sobretudo o financiamento do Porto de Mariel por parte do Brasil é o começo do primeiro investimento externo dentro de Cuba a uma aproximação maior com a Rússia e com a China e a abertura da economia para o turismo e para a captação de investimentos externos. Obama, acompanhando todos esses gestos de Cuba, resolve abrir um diálogo maior para tentar reaproximar esses dois governos. O primeiro encontro vai acontecer no Vaticano e no Canadá, mas o que vai demonstrar como um ponto central nessa nova aliança ou nessa reaproximação é justamente quando o Obama pronuncia que os Estados Unidos já possuíam relações econômicas com a China há 35 anos, um país comunista de muito maior peso que Cuba, assim também como reatou relações com o Vietnã alguns anos atrás. O anúncio da retomada das relações foi feito oficialmente na troca de prisioneiros de espionagem cubana e prisioneiros de espionagem norte-americana. Esse gesto representou, então, uma aproximação maior e que culminou na retirada de Cuba da lista de países terroristas que estavam dentro dos Estados Unidos. Em março de 2016, o presidente Barack Obama faz uma visita a Cuba e reativa, então, a embaixada estadunidense em Havana. Bom, apesar dos avanços que teve e como muito bem disse o Ricardo que ela é uma aproximação que ocorre em passos lentos e que, de certa forma, é gradual essa aproximação tem esse sentido tem esse significado devido muito ao embargo econômico e de todo um processo que tem que haver antes para essa reaproximação. Muitas coisas já foram feitas nesse sentido como a libertação dos prisioneiros a tirada de Cuba como um país financiador de terrorismo embora esses avanços tenham ocorrido durante o governo Obama a chegada do Trump deixou um ponto de interrogação dentro desse cenário e que já começa a repercutir em respostas esse ponto de interrogação as respostas são no sentido de uma próxima ruptura ou Trump, quando assume o governo já propõe uma revisão completa das políticas do país em relação a Cuba lembrando que os Estados Unidos não aceita a forma que Cuba trata os direitos humanos alegando que Cuba é uma ditadura que é uma repressão onde os direitos humanos não estão em primeira ordem pelos conceitos norte-americanos e o governo cubano diz que os direitos humanos são muito bem empregados devido à erradicação da fome a erradicação do analfabetismo e todo um processo de desenvolvimento que há nesse setor mais do povo e trazendo os últimos acontecimentos nesse governo Trump o FBI investiga a causa da perda auditiva náuseas e confusão mental em 21 funcionários da Embaixada Norte-Americana em Cuba a suspeita é de ataques sônicos já que alguns funcionários relataram terem ouvido sons estridentes e inexplicáveis após esse episódio a Embaixada Cubana nos Estados Unidos recebeu uma lista com 15 nomes que deveriam deixar o país e nessa semana ocorreram novas sanções onde cidadãos norte-americanos que forem viajar a Cuba só serão autorizados se estiverem em grupos com pacote de agências americanas ou sozinhos quando for a trabalho de caráter acadêmico então as relações que tiveram um avanço ainda que lento mas serviram como um gesto de aproximação pelo tempo que Cuba e Estados Unidos estiveram distantes das relações diplomáticas embora todos esses avanços e esses gestos tenham se esvaziados ou esfarelaram no ar como tudo não é sólido na partida chegada de Trump Muito bem Você fez um levantamento histórico da comissão com o ministro de Cuba e aí Cuba polêmicas à parte é conhecida para alguns avanços sociais educação grátis para todo mundo eles erradicam a mortalidade infantil alfabetização para todo mundo etc entretanto eu que estive lá posso afirmar sem medo que há uma insuficiência econômica bastante forte na ilha a dificuldade de acesso ao consumo embora não haja miséria a pobreza é bastante difundida o cubano por mais que ele tenha uma consciência coletiva ele quer no geral ele quer consumir um pouco mais e ter mais acesso às benesses fundidas então eu pergunto para vocês a opinião do grupo que você estudou essa abertura em Cuba como é que Cuba vai resolver essa questão nessa lenta abertura que vem acontecendo possivelmente olhando mais para a China como todo mundo e para outros atores que não são os Estados Unidos como é que Cuba vai conseguir manter certa coesão social certo espírito coletivo diante de uma abertura econômica que tende a trazer a desigualdade todos os vícios do capitalismo e num contexto em que as velhas lideranças comunistas vão todas morrendo e chegando ao fim Fidel já foi o Raul já está idoso e não vai sobrar ninguém da Serra Maestra e perda de ilegitimidade como é que Cuba vai conseguir conjugar isso? Sabe que esse é um assunto que tem sido analisado pela academia porque quando a gente fala de Cuba a gente tem que entender que existe um modelo de educação muito bem concentrado a partir do que o próprio Estado deseja então há um sentimento nacional muito maior do que os outros países até da América Latina há um sentimento em que o que é do cubano é do cubano e isso eles provaram anos após anos devido a essa grande exploração que ocorria norte-americana em que usava Cuba como uma colônia isso ainda é muito resgatado dentro da memória até dos novos da nova população da nova geração que vive lá então o sentimento socialista o sentimento de nação cubana ele não é um sentimento que é é como uma água que corre em determinados momentos e leva todo o seu poder com os seus com os seus governantes ele é algo fixo ele é algo imutável onde está presente onde tu pisa em Cuba porque tu não conseguiria derrubar uma obra do Fidel Castro a partir só de uma abertura econômica uma abertura econômica é pequena perto de uma obra de Fidel Castro perto de uma revolução cubana que é questionável por alguns setores mas inquestionável por outros setores e pelo povo cubano que se sentiu muito mais livre dentro daquele modelo do que o modelo que existia antes muito bem então talvez possamos ter uma certa reconciliação mas embora seja interessante visitar Cuba hoje e Cuba quando houver essa essa abertura para entender como o povo cubano vai agir não há como fazer aqui uma 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 análise do futuro dizendo que o povo cubano vai continuar andando nos seus lagos analisar o futuro é sempre complicado é então eu prefiro deixar isso como como em aberto como em aberto mas as características do povo cubano denotam que não será um capitalismo exacerbado como ocorre em outras regiões do mundo muito bem então falado isso sobre Cuba pegamos o gol de volta e aterrizamos a cidade da Guatemala que já foi capital de uma confederação centro-americana e a gente tem ouvido falar um pouco da América Central aqui no Brasil e do Caribe então vamos falar um pouco sobre a região continental da América Central que vai para Amar a Guatemala passando pela Nicarágua pela Costa Rica por Salvador e Honduras e um pouco sobre o conjunto de ilhas caribenhas que compõem alguns países independentes como o Trinidad do Lago antigo Barbuda etc e lembrando que algumas colônias holandesas inglesas francesas por ali também então poderia trazer um panorama geral sobre as características dessa região e a integração regional que acontece entre elas sobre esses países da América Central bom primeiro que eu deixo a minha crítica porque eu acho complicado a gente falar em América Central e Caribe que é país pra caramba que a gente fala América Central e Caribe acho que é 3, 4 países mas pô sei lá acho que são quase 20 independente mas as ilhas que são territórios então aí é complicado a certo ponto porque a gente bota tudo no mesmo meio e trata tudo como igual apesar de ser pequenos e aí dificulta até uma análise e também eu fui pesquisar porque Caribe porque América Central e Caribe porque o Caribe é Caribe não é América Central aí eu cheguei tinha o pessoal comentando alguma coisa que era por causa da placa tectônica que o Caribe fica numa placa tectônica diferente dos Estados Unidos que é a placa tectônica caribeia que é só que ela pega América Central também ou seja porque que são as ilhas são chamadas de Caribe e não América Central embaixo de Nicarágua Panamá tudo isso é a mesma placa tectônica então talvez seja não sei uma questão política assim falando mas fiquei com essas dúvidas na cabeça então em relação ao processo de integração da América Central temos dois processos América Central e do Caribe que tem duas hoje em dia são duas organizações diferentes que tem a SICA que a definição é Sistema de Integração dos Países Centro-Americanos e aí tem a CARICOM que é a comunidade caribenha e eu também achei uma nova que não vi nos textos que foi apresentado que era uma associação de Estados Caribenhos foi formada em 94 mas eu acredito que não deve ter muita como é que se diz atividade política porque o cara não citou então foi na época o autor não citou foi final de 94 então mas ela começa assim um ponto destacado foi que essa parte da América Central ela tem um histórico comum porque elas formaram juntas a Capitania General de Centro-América ou seja elas foram uma só em algum momento da história depois elas conseguiram a independência foram anexadas pelo Império Mexicano durante alguns anos depois se separaram novamente e aí ficaram houve elas conseguiram formar uma federação que no fim terminou devido a intrigas políticas internas problemas socioeconômicos tudo isso e até a década de 1950 do século do século XX não houve mais nenhuma uma tentativa de regionalismo assim concreto houve algumas tentativas por alguns presidentes e tudo mas não houve nada concreto então só em 1951 que foi assinado lá a carta de São Salvador que formou a Odeca Odeca que é a organização dos estados centro-americanos só que essa carta inicial ela foi reformulada em 1962 por quê? porque daí já demonstra aí já dá pra gente ver o que a gente falou no começo dessa fala do Spike e da atuação dos Estados Unidos na região centro-americana por quê? porque a Guatemala ela tinha interesses diferentes dos outros países centro-americanos ela era um país mais à esquerda e queria uma posição de política externa não alienada e até confrontativa com os Estados Unidos então o que foi feito? os Estados Unidos atuou na Guatemala junto com a Nicaragua se eu não me engano em Honduras acho e derrubaram o presidente e colocaram uma outra presidência de direita quando ficou todo mundo de direita a Odeca andou e em 1962 aí ela começou a andar e foi reformulada a carta e continuou junto com a Odeca teve a Odeca foi formulada junto com o mercado comum centro-americano que elas foram formuladas a partir das ideias da Cepal da junção de pequenas economias para formar uma economia de grande escala e junto com aquela ideia da substituição da importação porém como já tinha esses problemas no século XIX esses problemas voltaram à tona as diferenças políticas teve a guerra de 100 dias a guerra de 100 dias entre El Salvador e Honduras que prejudicaram a Odeca prejudicaram o mercado comum então devido a esses problemas políticos elas não acabaram não andando então e também depois teve com a guerra fria teve muita influência da tinha essa dicotomia que se fala entre a União Soviética tinha influência da União Soviética tinha influência dos Estados Unidos tudo isso prejudica uma 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 unificação não um espírito ali de regional ali entre todos então a partir então a Odeca e o mercado comum ficaram enfraquecidos até o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria a partir desse fim a Odeca ela é foi reformulada em 91 que foi o protocólogo de Tegucigalpa então ela foi reformulada carta da Odeca e fundou a SICA então a SICA foi fundada ali na em 91 e ela já adere ao regionalismo aberto né e ela adere ao regionalismo aberto mesmo já tendo depois veio o poste liberal e tudo ela continua com o regionalismo aberto devido a sua alta integração com os Estados Unidos né então mais uma vez a gente consegue perceber a atuação dos Estados Unidos nessa área e eu até o autor cita dados que em 2010 4 milhões de centro-americanos vivem nos Estados Unidos então há muito essa preocupação dos Estados Unidos em relação à migração em relação ao tráfico de drogas que se há dados de que 88% eu acredito da cocaína que que vai para os Estados Unidos passa pela região da América Central então os Estados Unidos tem muita atuação tem programas de segurança para promover segurança educação a garantia dos governos então elas acabam adotando esse regionalismo aberto ao invés do pós do pós do pós-liberal só em relação à migração só você tem um pouquinho é interessante porque principalmente no discurso do Trump hoje em dia tem essa menção da imigração de mexicanos quando na verdade a maioria dos migrantes que vão não a maioria mas uma boa parte não são nem mexicanos eles vêm dessa região do Caribe e o México ele é vital porque quando ele garante as fronteiras da parte sul do país ele impede que esses migrantes consigam passar e consigam atingir os Estados Unidos então também tem isso então a SICA hoje em dia ela sofre ainda com essa dificuldade de a falta de vontade política mas assim ela tem um saldo positivo se a gente pensar que antes ela ficava muito no imaginário de uma integração centro-americana ela era muito voltando ali ao século XIX era muito abstrato e com a Odeca e a SICA ela é um pouco mais ela foi institucionalizada e então ou seja ela sai do plano imaginário e vira algo real apesar de estar longe dos seus objetivos assim ela constitui algo real e que alguma coisa pode ser alcançada a SICA ela aumentou os membros que daí agora são os estados membros atuais da SICA são Belice Costa Rica Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá e República Dominicana o Haiti ainda não é um estado não é um estado membro da SICA só da Caricom ele atua na SICA como observador regional bom terminando essa questão da América Central a gente vai para os países do Caribe os países do Caribe tem uma uma história um pouco menor assim de de integração até porque Cuba é uma história totalmente diferente então aí sobra países muito pequenininhos ali algumas ilhas e a Caricom ela foi efetivada eles a gente pode encontrar indícios da Caricom em 1958 com a Federação das Ídias Britânicas que ela foi encerrada em 62 e a partir daí foram feitas conferências para discutir uma integração e uma estreitar a cooperação com a Europa a África até com a própria América Latina e em 65 os chefes de Estado formam a Carifta que é a Associação de Livre Comércio Caribenho e aí começa o início do mercado comum também que depois vem dar origem à comunidade do Caribe e é interessante ver o Caribe assim porque os Estados Unidos entrando aí também no Spikeman no próprio site do Estado do Departamento de Estado norte-americano eles tratam eu até coloquei aqui que eles chamam o Caribe da terceira fronteira norte-americana então ali eles não fazem o que querem mas eles tem uma atuação muito forte financeira porque eu acho que acredito que dali muito vai muita migração tem problema de muita migração também de problema aí tem os turistas norte-americanos que vão para lá então os Estados Unidos atuam muito junto com os países do Caribe nessa questão da segurança educação de fontes de saúde de energia então seria isso e já me adiantando que a gente estava falando da China e Estados Unidos não acredito que essa região vá tomar um partido vá virar os seus olhos para a China porque bom o Caribe pelo fato de estar muito próximo ali aos Estados Unidos ser muito dependente do dinheiro vindo do financiamento do Estado Unidense e os países da SICA até o professor colocou a questão do canal da Nicarágua que eu fui ler ali que na verdade já foi parado em 2007 uma notícia que ele está em stand-by ali porque também a China se aproximou do Panamá e também se a gente for ver a SICA ela reconhece Taiwan e não reconhece a China então esse é mais um ponto ali que se fosse estreitar os laços com a República com a China mesmo teria que romper com Taiwan tirar Taiwan porque Taiwan é o mesmo observador extra-regional da SICA então teria que tirar Taiwan dali e colocar a República Popular da China para daí sim estreitar os laços então não acredito que a América Central e o Caribe vá ter essa virada para para a China claro que sim pode acontecer alguns investimentos chineses de empresas assim natural mas nada muito muito forte de certa maneira isso reforça uma divisão entre a América do Sul e a América do Norte um pouquinho mais de grau de autonomia para o Sul e menos para o Norte até as balanças comerciais no Norte dos Estados Unidos eu acho que para eles é bem complicado então se não há uma uma só não há uma uma sul deles porque eles têm um fator que os unifica que é a atração claro quer fechar com um comentário geral ou não só a gente estudando a gente fica um pouco triste de ver a América Central tão distante da América do Sul eu tive ela muito próximo de cima então longe da gente que tem uma realidade muito mais parecida com a deles e ver também essa diferenciação que eu acho que acaba prejudicando o nosso estudo porque a gente a América do Sul daí chega a América Central México não é América Central é Norte aí Cuba é o que? é igual a gente fala de carro ah não eu tenho Fusca não você tem um carro ah não é Fusca e Cuba Cuba é o que? Cuba é Caribe não mas é Cuba então o México sofre com isso assim isso tudo prejudica a integração regional entre eles assim e homenageando Porto Rico que é um protetorado dos Estados Unidos que despacito estejamos mais perto dos irmãos centros africanos muito bem então aplausos